Música 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 Fala ai galera, não estava seguindo aqui a gente E é isso ai Luiz Fala pessoal Eu estava rindo, isso daqui até um momento a gente sai, tá bom? Então eu vou te ligando ai Tá bom? Ok, ok Ok Vamos nessa Música 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 Furece quando ele não calma, é junto bicho Puta merda Entrando na zona restrita Eu acho que a gente tem que bem pegar aquela mulher no aeroporto Ela deve estar voltando em algum lugar até ela Mulher A galerinha, porque eu nem encontrei a transmissão Tem uma mulher até ela Ai eu to achando que tipo ela deve ter saído Para algum lugar que eu não lembro Porque foi tempo que a gente não jogava Até ela Eu acho que foi para morrer Porra Bruno Caralho, tu acha que eu estou escritista Porra Fazer aquilo com o carro Eu não acerto, tu não viu Caralho não né Tu é fome ou porra Se nicho de carro que tu está ai A de fome eu acho que eu vou abrir mesmo então Deve ser aqui um pouco Divertei aqui um pouco Eu sou eu da mulher Caralho Será que tem a ver com a primeira missão Vai que a gente está no avião E aquele cara Será que ele morreu mesmo velho Boa pergunta Será que ele vai pro lado do avião que está no ar E ele vai pro lado do avião que está no ar Caralho 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 Cara, burda, pô, eu podia ter quebrado o pescoço dele e forcado, sei lá, qualquer coisa cienciosa, tá vendo? É igual a vinha que não tava no começo. Tem umas armas que saem no mundo, já deve apelê-lo, pô. Também. Peguei uma melhoria aqui também. Uma arma é que não sai fininha, pô. Vai atirar em mim, tipo, pô. Tá bom. É pra atirar onde? Vistei a porta, pô. Ela não tá perdendo aice. Ela não tá perdendo aice não, pô. Com o Bull Sonic, pô. Destruí-se. Oi. É que ela não tá perdendo aice não. É que ela tá perdendo aice. É que ela tá perdendo aice. Eu tirei de pé e não tenho medo dela, pô. Boa enviada. Quê? Tô perdendo aice não. Estou perdendo aice não, pô. Caralho que merda O de um avião Caralho Caralho Fui Caralho Aqui atrás Já apareceu Caú Caralho 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 Se tiver, eu posso morrer. E eu não sei porque eu caí, pô. Seu parceiro foi louco. Eu não sei porque eu caí, velho. Vai, 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 vai. Dá, pô. É só fugir da vela, agora. Eu vou ter ponto de verificação, pô. Porra. Cara, é tão bem feio que ela ficava assinando a ver o que é chato, cara, de fazer, velho. Moral. Ah, esse cara é maluco, velho. Puta que pariu. E agora? Fudeu, velho. Caralho. É a mesma coisa que ele ser, pô. Foda, né, gente. É porque a gente deve estar pegada com a garrafa e a moça. Só as coisas, gente. Aham. É assim, volta. Se tiver, já. Olha, mas é que... Esse é a... Ops. O sombra da cama. A queir deu outro lado. É bom. A todos os controles fisherados. Tudo bom. Qual é? Uh! T Nearly tá pel� dos, em teenём. Left ele tá online de seguidão. Qual foi? Come foi? Caralho, tem tanque agora aqui, avião, velho. Temos lá, tá acabando. Tem que acabar, velho. Tem que acabar, velho. Tem que acabar, velho. Ixi, que calor. Tô com toda a roda de roda. Pode ser que você tome baixo ou nada. Você tem crédito, velho. Tem? Sim. Só pode ser você. Só pode, tá, tem. Não, não, não tem dúvida aí nessa carteira. Não. Não. Tá fazendo a minha documentação. Tá, tem que ficar. Eu não consigo subir, velho. Na vianda. Né? Ele tá girando muito, velho. Calzinha e palma pra ter escorros. Calzinha e palma pra ter escorros. Tá, velho, seu filho. Calzinha e palma pra ter escorros. O quê? Não sei. Tô certeza não. O quê? Acho que é a laranja. Sei lá. A gente tá ficando mais longe do objetivo, velho. Tá tirando a minha boca. É essa. É. Quatro em sabonete. Escorro. Tá bom. Toalha. Tem que tomar banho, velho. Tá bom. Tem que tomar banho, velho. Tá bom. Agora eu cortei, velho. Morrei, sim. Morrei. Eu não morri, não, velho. Aqui, porra. Aqui ainda tava continuando, velho. Vamo lá, vamo lá, vamo. E tu bateu no avião, filhão, velho. Coisa? Não. Não. Aqui apareceu que tu bateu no avião, velho. Tipo, o avião tava passando, aí na hora de desviar tu bateu, velho. Pósito, meroe deve dar frequently e nãohumou it. É assim para todos a ver. O que não deve levar até aqui? Ouveeono. Existei? Ofonde lá dá falta. Codido, acrílico por, velho. Canto é? Existei. Muitos encontram. Se todo é meu departamento. Já tem ali puro cá silêncio. Bem, não deu pra mais tempo 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 tempoMO dizsur'. Pula não, pô. Acho que é por isso que tu morreu. O tante explodiu. Alvin? Oi. O Jalvin? Diabo, tu morreu. Eu tô bugado aqui, pô. Eu matei um aveiro na hashtag, velho. Era pra dar nele, eu acho. Eu não sei. Eu sei que eu tô muito louco aqui, Karina. Roubar o tanque? Eu passei em direto, então eu aperfei, é. Olha, tem cinco relógios que eu tô usando aqui, só a carteira. Carteira que está dentro da bolsa. É. Passamos? Sei lá. Eu passei em direto. Mas não foi nada. Acho que passou. Eu só espero, velho. Caralho. Mentira, né, velho? Caralho. Esse jogo é muito épico, velho. Se não, esse pé que é feio de que é essa porra? Calvadeira dos caras, porra. Eu fui de que, velho? É. É. Já tá acabando aqui. Não tem que acabar nem sim. E acorda. Ah, então, se eu não tá bem pronto. Mas eu fui formar aqui. Então não, velho. Eu já tô pronto também. Mas eu já tô pronto também. Mas eu já tô pronto também. Mas se arrumar... Eu já tô pronto. Pera, velho. Na moral, velho. Vira zumbi. Tu não disse não? Só o que faltava, velho. É. Isso aí, galera. Mais uma missão aqui terminada. Pelo visto, na próxima aqui, nós vamos ser zumbis. Não, né, os caras? É. Os caras vão lutar contra o apocalipse zumbi aí. E é isso aí, bitch. Pegamos um tank, dois tank. Ah, uma consurdecedor. Cara, parece que eu tava ali na hora de falar, dude. É isso aí, galera. Até a próxima. Logo, meus mais vídeos do Censio. Faleu. Tchau, tchau. Tchau.